é que ela ensina opa que delícia ai que delícia opa sai quem fica muito juntinho dá certo não a dívida estou recarregando estou recarregando estou recarregando estou recarregando estou recarregando i recarregando ainda não terminou recarregando blanche preparado para sobrevulgo protegendo o bravo blanche preparado para sobrevulgo blanche preparado para sobrevulgo Estão precisando de você em bravo Estão precisando de você em bravo Estão precisando de você em bravo Está em charme, logo Preciso de reforço em alfa Estão precisando de você em bravo Carro, não tem inimigo perto da ligeira Digo, tem alfa Estão precisando de você em bravo Estão precisando de você em bravo